Estou com uma dor aqui no peito, eu estou com uma agonia, uma coisa assim que me faz pensar nos meus filhos, nos meus netos, nos filhos dos meus amigos, em crianças que eu vejo na rua que... eu não sei, o nosso país não está bom. Há dia estava eu a trabalhar em Viana e sair para ir comer alguma coisa. Quando no restaurante entrou uma menina, veio estar comigo e ela... Com um sorriso enorme, ela perguntou se era eu. E eu disse que sim. E perguntei a ela porque ela ficou a olhar para mim, a sorrir, e eu também sorri para ela. E ela me perguntou se eu podia ajudá-la. E eu comecei a achar que aquela menina que tem por volta de 14 anos, mais ou menos, eu comecei a achar que era uma dessas meninas que havia de me pedir dinheiro ou qualquer coisa, ou como é comumente, habitual, essas meninas pedirem uma fotografia para tirar uma fotografia. Mas não. Ela perguntou se ela podia comer a comida que eu já não queria comer. E eu disse que eu pagava um prato de comida que quer comer. Ela disse que eu quero comer um bitoque. sentou-se a uma mesa e foi servido o bitoque que ela comeu. Eu já tinha acabado de comer e quando eu ia sair, ela levantou-se daquela mesa e veio a correr e me deu um abraço e disse muito obrigado, te saludo. Eu perguntei com quem é que ela vivia e ela disse que vivia com os pais, que estudava. Mas que passa fome. tchau. E aí